Olá pessoal, bem-vindos à nossa série Simplificando a Contabilidade. Hoje vamos falar sobre o certificado digital e te dar um presente incrível no final do vídeo. O certificado digital é um arquivo eletrônico que garante a segurança e integridade das informações nas transações feitas através da internet. Você sabe qual é o mais indicado para a sua empresa? Veja algum deles. Mas vamos falar mais especificamente do SNPJ ou CNPJ eletrônico. Qual o mais indicado para a sua empresa? Há dois tipos de SNPJ para empresas, A1 e A3. Veja algumas características do A1. A obtenção é por meio digital, através de softwares. O prazo máximo de validade é de um ano. A instalação poderá ser realizada em várias máquinas, permitindo o uso simultâneo. Esse tipo de certificado é um arquivo de identificação gerado e armazenado no próprio computador da empresa. Quer saber as vantagens? A senha do certificado não precisa ser gravada, evitando perdas de senha e uso indevido. O acesso ao certificado é restrito a quem utiliza o computador no qual está instalado. A emissão de notas fiscais eletrônicas é feita de forma mais simples. Pode ser instalado em mais de um computador, tornando o uso mais fácil. É mais barato do que o certificado A3. Mas é preciso fazer a cópia de segurança do certificado, pois em caso de problemas no computador, será necessária a compra de outro certificado. Só vale por um ano. Bom, agora veja algumas características do A3. A obtenção é por meio físico. Por ser físico, é considerado mais seguro. Apenas poderá ser utilizado na máquina onde o dispositivo for conectado. O armazenamento do certificado fica em um token ou em um smart card e pode ser levado e instalado em qualquer computador. O bom é que ele tem uma validade maior que o A1. Mas, assim como tudo, existem também algumas desvantagens. Só pode ser utilizado em um computador de cada vez. A senha do certificado deve ser revelada a todos que forem utilizá-lo e precisa ser digitada a cada utilização. Fica sujeito a roubos ou danos no chip. Necessita da compra de uma leitora de cartões. É preciso ter atenção na digitação da senha, pois, caso seja digitada errada repetidas vezes, será necessária a compra de outro. Em alguns municípios, não é possível adquirir esse certificado. Consulte a sua contabilidade para entender melhor sobre os valores e prazos. Essas informações podem variar. E se você quer saber como adquirir um certificado digital, temos um super brinde pra você. Acesse o link na descrição e confira. Você também pode entrar em contato por chat, telefone ou e-mail. Não esqueça de conferir nossos outros conteúdos nas redes sociais. Até mais!